Música Falamos aqui da Bay Arena em Leverkusen, na Alemanha. Pra você ligado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Hoje temos a primeira rodada na fase de grupos. E a pré-temporada começando. É Manchester United contra o Mallorca. É a estreia hoje das duas equipes nesse torneio de pré-temporada. E é importante conseguir os três pontos já na primeira rodada. Aqui o tira... Zerra e sete. Faz a ponte e defende o goleiro. E o Manchester United tá escalado pro jogo. Tem Dejel o gol. Bruno Fernandes tá escalado com Fred no meio. E Cristiano Ronaldo fecha a escalação no ataque. Tem novidade na área, tem gente de camisa nova. Eu quero ver estreia, Caio Ribeiro me conta. Villani, atacante é contratado por um motivo. Meter gol. Claro que chegar dando o recado logo na estreia vai ser importante pra provar que a contratação foi boa. Bola com o Fred. Melanga. Com ela, vão de saca. CR7 pra fazer. Bem no lance. Pega o goleiro. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Vai pro gol, é? Bateu de longe. Escanteio pro Manchester United. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. CR7 bateu. Bela defesa. Espalma pra longe. Dá pra tirar o empate do placar nesse escândalo. É gol. Gol. Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava sim, Villani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E o CR7, como de costume, não perdoou de cabeça. Posicionamento e tempo de bola perfeitos. Belo gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. O United gira na frente da área, buscando o espaço. Cristiano Ronaldo. Gol! Não para! Não para! Dois gols seguidos! Que momento pra ver o dois de vantagem! E a Esporte se informa. Dois a zero no placar! Desquiada na bola! Toca uma bola, sem pressa, procurando a hora certa de espetar. O United está com muito mais posse de bola no jogo. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. E pra não deixar nada estragar a festa, Caioba. Quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Começa a fase de grupo. Vamos para o segundo tempo. Primeira rodada, fase de grupos. Copa Internacional Europeia. É falta! Chegou mal no carrinho. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Vem ganhando o campo o Cristiano Ronaldo. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Contratação confirmada pelo Arsenal. Tudo assinado e agora é esperar a estreia dele. Que presentaço pra torcida, Vilani. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. E eles vão descendo pro ataque. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Confirmado. Escanteio. Teve desvio. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Sancho. Livre. Na cara do gol. Gol! De novo. A vantagem aumenta. São três gols. Bola rolando. Já são três de vantagem pro Manchester United. Que coisa. Deu. Boa bola. Bola boa pra correr. Não se intimida. Vai pra cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. Rashford. Enfiada perigosa. Quero ver. Sobe a bandeira. O ataque era promissor. Caioba. Quero te ouvir. Impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe. Antes de arrancar. Passe em profundidade. Quero ver. Opa. Parou, parou. Se afobou. Correu antes. Impedimento marcado. É aquela fração de segundo que faz toda a diferença. Acabou queimando a largada. Martínez. Reta final. A cabeça pensa. Perna não obedece. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Backdominei. A bola volta pra eles. Subiu a placa Mais dois minutos de tempo acrescido Passe errado É arremesso Fred Está aí O apito final Para comemorar a vitória em casa Bela atuação, Vilani Com muita eficiência lá na frente A recompensa foi esse placar folgado aí Obrigado 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 Obrigado